O que é isso? O que é isso, cara? É... É, tá bom. Tô vendo aqui, ó. Vídeo pornô na internet. Tá vendo? Tô vendo, ué. Você me pegou no flagra. Tudo bem. Não vou negar pra vocês. Só que eu quero que você saiba que eu não tô fazendo isso aqui pra me divertir, não. Não tô fazendo. Tô fazendo isso aqui porque minha mãe mandou. O que é que mãe tem a ver com vídeo pornô na internet? Então, pesquisa, ué. Ela mandou pesquisar. É coisa do mestrado dela, sabe? Ela mandou... Eu dou uma olhada aí. Pela sua cara, tô vendo aqui. O que direito deve ter a ver com isso aí? É o que tá passando na sua cabeça agora, né? Com certeza. É uma renda simples. Direito de imagem, ué. Direito de imagem. É um direito que a pessoa tem ou não de colocar a imagem dela na internet. É uma coisa muito séria, sabe? Direito de imagem é uma coisa complicada de se fazer, sabe? Uma coisa técnica. Você entendeu? Precisa de um trabalho mais árduo, assim. Bom, eu sei. Eu sei que eu tô te devendo uma explicação do que eu tô fazendo aqui, né? Uma parte, da minha parte. Por que que eu tô fazendo isso? Mas é que desde já eu já percebi que você ia ficar assim, ó. Do jeito que você tá. Aí, me jogando na parede pra um monte de coisa que é fora da minha realidade de fazer. Que eu não faço umas coisas dessas, sabe? Fico triste. Não, eu fico chateado de você desconfiar de mim dessa maneira. Total. Mas tudo bem. Isso é uma outra coisa, né? O problema mesmo de tudo, de você ter descoberto dessa forma assim, é... Tudo que eu falar pra você, você achar que é mentira minha, da minha parte, sabe? Sendo que na verdade é tudo uma pura verdade isso aqui. Sabe? Eu sou sincero pra você. Não tô mentindo. Imagina ver punheta, outra mulher, imagina. Se você quiser, você pode até ligar pra minha mãe pra confirmar. Liga lá, ué. Ah, você imagina ver outra mulher pensando. Liga lá. Liga lá. Liga lá. Liga lá. Liga lá.